A gestão 2022-2024 da Corregedoria-Geral da Justiça foi marcada por significativas mudanças. Ao ser investida no cargo de Corregedora-Geral da Justiça no atual bienio, a desbadora Dereze e Volpato assumiu o compromisso de entregar a comunidade jurídica e a sociedade uma corredoria atuante e contemporânea. E as mudanças não se resumiram à parte estrutural, com reformas e criação de novas salas. Em matéria administrativa disciplinar, por exemplo, foram analisados mais de 3.500 procedimentos. Foram celebrados ainda, de maneira inédita, os dois primeiros acordos de não-persecuição disciplinar e regulamentado o trabalho remoto dos juízes de primeiro grau, conforme possibilitado pelo Conselho Nacional de Justiça. Foram realizadas no bienio quase 300 correções judiciais e, de maneira inovadora, foi incorporado aos procedimentos o Programa de Gestão de Unidades Judiciais, com foco na divulgação de boas práticas, adoção de rotinas eficazes e orientação da equipe de colaboradores. Destaque também para a utilização de avançados recursos tecnológicos, como painéis de Business Intelligence, mediante a intensificação de treinamentos de magistrados e servidores. A corredoria idealizou o Programa Coalizão para Enfrentamento de Acervo. A partir dele, deflagrou-se o mutirão estadual do Tribunal do Júri, que propiciou a realização de 850 sessões num período de seis meses e também o mutirão de sentenças, com mais de 5.000 atos judiciais proferidos. E não podemos deixar de falar sobre os importantes avanços digitais. No início da gestão, a Corredoria Geral da Justiça tinha, em atuação, quatro robôs. Hoje já é realidade o uso de inteligência artificial para a classificação de petições e a elaboração de propostas diminutas em fase experimental na Unidade Estadual de Direito Bancário e na Unidade Regional de Execuções Fiscais Municipais, fruto exclusivo do trabalho de servidores da Corredoria Geral da Justiça. O indenitismo da iniciativa despertou o interesse de diversos tribunais do país. A competência da infância e juventude mereceu especial atenção da Corredoria Geral da Justiça, com enfoque nos seguintes aspectos. Promoção da Semana de Audiências Concentradas, regulamentação de procedimentos relacionados à adoção e pós-adoção internacionais e a criação do novo regimento interno da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, bem como do Protocolo Único de Entrega Legal. Foi lançada a campanha Alimenta a SNA, para a correta inserção de dados no Sistema Nacional de Adoção e regularização dos cadastros e prazos de todas as demandas que envolvem crianças e adolescentes no Estado. As ações desenvolvidas pela Corredoria resultaram no inédito alcance de pontuação máxima da SEJA no Prêmio CNJ de Qualidade 2023. A Corredoria atuou ativamente para a implantação de 12 novas unidades judiciárias, com destaque para a idealização do modelo catarinense de vários regionais de garantias. Outra medida inovadora foi a simplificação do procedimento de comparecimento do cidadão à justiça, evolução do balcão virtual, que agora é feito de forma remota, mediante reconhecimento facial pelo SAREF. No âmbito do Conselho Gestor da Conta Centralizada, a Corredoria modernizou o procedimento de destinação de recursos provenientes de penas peculiárias e afins. No miênio, foram lançados três editais de chamamento e destinados quase 5 milhões a mais de 70 entidades para a execução de projetos sociais relevantes, especialmente no terceiro setor. A Corredoria Geral da Justiça promoveu avanços significativos, não apenas com o órgão de controle e fiscalização, mas também com auxílio e orientação às unidades judiciais. Foram difundidas práticas de gestão mais eficazes que contribuíram sobremaneira à elevação do judiciário catarinense no cenário nacional. A Corredoria Geral da Justiça promoveu avanços significativos, mas também com auxílio e orientação às unidades judiciárias e afins. A Corredoria Geral da Justiça promoveu avanços significativos, A Corredoria Geral da Justiça promoveu avanços significativos, mas também com auxílio e orientação às unidades judiciárias e afins. A Corredoria Geral da Justiça promoveu avanços significativos, A Corredoria Geral da Justiça promoveu avanços significativos, A Corredoria Geral da Justiça promoveu avanços significativos,